O programa terça especial pela TV Alfenas está visitando o lar São Vicente de Paulo aqui da cidade de Alfenas, que fica aqui na rua Martins Alfenas 2020 e aqui está acontecendo a festa Julina vamos aproveitar a oportunidade e vamos conversar com as pessoas e aqui o amador, pessoa conhecida, você dançava no Congo, não dançava? Gostava demais, no Congo, compadre de rede Gostava mesmo, né? Gostava demais, demais Hoje você mora aqui no lar São Vicente? Uns 10 meses que eu estou aqui, uns 10 meses Hoje você mora aqui? Hoje eu moro aqui É gostoso, né? Fiquei sozinho, fiquei viúvo Ah, ficou viúvo? Que bom, mas dá para divertir bem aqui, não dá? Aqui é bom Tem tenista, sexta-feira tenista Aí tem fiesta, tem muita coisa boa Que bom, gente, é uma pessoa, o nome de amador Lembro muito dele na época do Congo e na época da Folia de Reis O teu nome é? Já, sim, rapaz Manuza Você está colaborando aqui? Estou Você também vem colaborar? Colaborar E vem dançar também? Dançar com quem quiser Então dança! E aqui a Nívia Ô Nívia, você está gostando de morar aqui? Demais da conta É uma festa? Festa, o de todos os dias Isso aí é caldo e feijão? É caldo e feijão, é uma delícia, velho Você já comeu também sanduíche? Já Ô Nívia, você tem soldado aqui, temos da igreja lá? Tem Tem? Tem Demais, nosso tempo lá Nós marcamos, né Nívia? Ô Marcamos época E marcamos terreno também Terreno também Mas isso também é uma maravilha Você está gostando de morar aqui? Demais Que bom Eu estava muito sozinha, velho É, né? Eu ia caindo E aqui você tem um tanto de gente Nossa, maravilha Tem gente para dar e vender E aqui Maria de Fátima Que faz estágio aqui É bom, Maria de Fátima? Muito bom É uma gracinha, vovó É uma belezinha É um final nosso E aqui? Com certeza Essas também são estagiárias? Ah, que legal Estou supendo que é estagiárias, né? Essas aqui é de Baraguaçu Ah, que legal Está vindo fazer o estágio aqui Vale a pena? Vale Vale a pena Então O teu nome completo é? Maria de Fátima Silveira O teu nome? É Pôme Vale a pena Vale a pena Vir aqui Fazer o trabalho? Vale muito Nossa Sem explicação É uma louca Muito gratificante É gratificante Porque a gente não sabe o dia de amanhã? Verdade Isso é verdade Porque amanhã Quem poderá estar aqui Somos nós Somos nós E com muito prazer Eu espero que no amanhã Alguém esteja fazendo isso por mim também Ah, mas quem semelha colhe Você vai colher Com certeza O teu nome é? Maria Maria? Está gostando da festa, Maria? Não Está gostando Preparar o colar dela Que beleza Está bom O seu nome é? Eu gostei de vier no santo Está gostando da festa? Está bom 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 Alô moçada, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar. Pelo que vejo, vai ser o que a gente quer, um salão com pouco homem, vai sobrar mulher. Alô moçada, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar. Pelo que vejo, vai ser o que a gente quer, um salão com pouco homem, vai sobrar mulher. A sanfona vai gemendo nos braços do sanfoneiro A morena mais bonita é de quem chegar primeiro Tem loira e tem mulata, mas que areia na praia Hoje eu só saio daqui grudado num rabo de saia Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem vai sobrar mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem vai sobrar mulher Eita, baile pão, é desse jeito que eu gosto Pouco homem, muita mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem vai sobrar mulher Alô moçada, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer Um salão com pouco homem vai sobrar mulher Hoje aqui o bicho pega No meio dessa galera Vai ser uma garra, garra Vai ser um esprega, esprega Pode chover canivete Misturado com trovão Pra ninguém poder sair aqui O teu nome é? Dinah Dinah O nome do teu pai é? Alberto Moro em Belo Horizonte Eu venho todo mês, dou o maior amor e carinho pra ele Que legal, tu gosta muito, né? Amo demais Aproveita a oportunidade, né? Uh, e aqui eles são muito bem cuidados Então Na nova administração da Flávia Nogueira Nossa, nota mesmo Qual que é o nome dele? Alberto Que legal, ô senhor Alberto Tudo bem? Tudo bem O senhor tá ótimo? Tá ótimo Tá gostando da festa? Muito boa Ah, e a filha tua? É? E a tua filha? Essa aí? É Como é que ela chama? Dinah Aí, Dinah Que legal É bonito ver isso, Dinah Pra mostrar que a família existe Lógico E tem carinho, não é verdade, Dinah? É lógico Não pode abandonar os pais nunca Nunca E aqui o presidente do lar São Vicente Paula Que é o Antônio Nogueira Bom, Antônio Hoje uma festa junina Apesar de estar no mês de julho Podemos falar que é uma festa julina Animadíssima Então, nós Com a parceria com algumas senhoras da comunidade Estamos realizando esta festa O que que a gente quer Uma festa dessa É dar um pouco mais de vida Um pouco mais de felicidade Para os nossos moradores Fica aqui uma semana inteira Um mês inteiro parado Sentadinho Sem atividade Quase que nenhuma O que a gente quer É dar vida Para esses moradores E Trazendo a comunidade Abrindo as portas Da comunidade Para participar Do evento A gente vai dar Conhecimento Para as pessoas Que estão lá fora Da comunidade Conhecer a nossa casa Quase ninguém Conhece a casa Essa casa É uma casa Da comunidade É uma casa Do povo alfenense Não da sociedade Só do centro de Paulo Como nós Temos conhecimento Não A sociedade A comunidade alfenense Tem que participar Tem que estar mais ativa Que a nossa casa Nós precisamos Da presença Da comunidade Nos eventos Na casa Nossa casa está aberta Hoje Todos os dias Para visitação Das duas às quatro horas Se porventura Você estiver passando Por aqui Nove horas da manhã Dez horas da manhã Aí eu gostaria De dar uma passadinha Perfeitamente Porque você pode chegar E bater um papinho Com o nosso morador Então o que a gente quer É que a comunidade Venha participar da casa E isso vai trazer o que? Qual o benefício? Os nossos moradores Vão ter mais vida Vão ter mais atividade Porque chega uma pessoa Chega outra Sempre tem uma conversa Diferente Os nossos funcionários São ótimos Os nossos funcionários Mas eles tem tempo Para estar fazendo O trabalho São Muitos moradores Né? E são setenta moradores Hoje Tem muito trabalho Então eles não tem tempo O tempo de Fazer uma brincadeira De contar uma historinha De bater um papo É pouco o tempo deles Então A necessidade A importância Da presença Da comunidade aqui É isso Dar vida Dar mais felicidade Para os nossos moradores E essa festinha de hoje Basicamente é isso Aqui a diretora da casa Que é a Flávia Cristina Uma pessoa que convidou A pessoa está sempre Informando a gente Do que acontece na casa Eu Deu o que fazer Para trazer ela até aqui Porque ela Ela participa De uma maneira Total Ela dança Ela participa Eu achei você Mais alegre Que todo mundo É que A felicidade De ver eles Felizes Então assim Eu curto a festa Se fosse para mim É festa Então é muito bom Ver eles assim E eles dependem da gente Para essa alegria acontecer Se a gente ficar sentada Eles não vão curtir Não vão aproveitar Então eu penso Se eu começo a dançar E aí eu vou incentivar Uma outra pessoa a dançar E acontece o que vocês viram Ela tem uma notícia Para dar para a comunidade Ofenense É o lançamento De uma campanha Você que está assistindo O programa agora Presta atenção No que ela vai dizer Na qual O Antônio Nogueira Acabou de falar Que é a participação Da comunidade Agora você vai ter A chance De participar Desse momento Do Lar São Vicente O que campanha É essa Flávia? É um projeto Que chama Padranhamento Afetivo Onde nós estamos Procurando um padrinho Para cada morador Esse padrinho Não é no financeiro Não é para manter Nem sustentar o morador É para passear Com o morador Para vir fazer Uma visita Participar Dar afeto Para esse morador Porque aqui Nós somos poucas pessoas Nós estamos Com 70 moradores Então não dá Para cada um Apadrinhar um E como disse O Nogueira É uma forma De trazer a comunidade Para a instituição Então vamos Por aí Tem alguém agora Em casa Que interessa Por exemplo O que ela tem Que ela tem que fazer Pode entrar em contato Com o nosso telefone 3292-4512 E na nossa página Do facebook Lar São Vicente De Paulo De Alfenas E nós vamos lançar Também no jornal Escrito Nós vamos publicar Para facilitar Esse contato Então a pessoa Que quiser fazer Um apadrinhamento De um De um homem Ou de uma mulher Entre quando o telefone Não é financeiro É realmente Um acompanhamento Sim Um acompanhamento Uma troca De afetos Porque toda hora Qualquer pessoa Que chega aqui Ele recebe Essa energia Flávia Imagina você Você Eu Antônio Nós temos Nosso tempo Durante o dia De ficar no facebook Às vezes Ficamos à frente Do facebook Duas Três horas E uma pessoa Como essa gente Que não tem facebook Não tem nada Vamos ser No facebook Deles Eu acho A campanha Muito bonita Porque eu acho Que quem vai sair Ganhando É quem vai ser O padrinho Ou a madrinha Eu não acho Tenho certeza Eu garanto O padrinho Vai sair ganhando Eu garanto O que faltava Na vida da pessoa Você pode completar Agora E o detalhe Olha só Não está falando Em dinheiro É padrinho De amor Padrinho De dedicação Madrinha do amor Gente É num mundo Conturbado Violento A cada hora Que você liga a televisão É uma morte É um estupro E tudo mais E aqui não Nós estamos Olha aí Promovendo Você que está em casa A ajudar Esse momento aqui Ela vai repetir O telefone 3292 4512 De que hora Que hora Que vai se atender Aqui Flávia Das 7h às 6h Das 7h da manhã Às 6h da tarde Então está aí E Antônio O que você está vendo Nessa campanha Você vê Como é que está vendo Você com o presidente Dia 1º de janeiro De 2012 Quando nós chegamos Assumindo a casa Com a diretoria Meus parceiros De diretoria Eu já trouxe Comigo esse sonho E Eu fico assim Extremamente feliz E numa expectativa Tão bonita Tão gostosa De ver Isso acontecer E eu tenho certeza Como já dizia O nosso patrono Vicente de Paulo As coisas de Deus Por si se fazem Então tudo que acontece Aqui É uma obra de Deus Se tudo que acontece Aqui Acontece por obra De Deus E do Espírito Santo O nosso projeto O nosso lançamento Da campanha hoje Com certeza Será Um grande sucesso E o sucesso Será Do morador E em troca disso O padrinho Será também Extremamente Abençoado por Deus Nós não temos dúvida disso A grandeza de Deus Acontece nos pequenos detalhes Esse é um Você que está aí Tem hora que sente Assim inútil Não sabe o que fazer O Larson Vicente Está dando essa chance Eu tenho certeza Você vai dizer assim Por que que eu não Peguei isso mais cedo Aproveitando a oportunidade Eu queria deixar aqui Em nome dos nossos moradores Os nossos moradores O agradecimento A todas as pessoas Que de uma maneira Ou de outra Nos ajudaram Se a gente for citar nomes Nós vamos estar esquecendo De alguém Nós temos ajuda aqui O ano todo São pessoas da comunidade Que ajudam Então é muito importante O agradecimento Mas a gente fica assim Na certeza Da ajuda Continuar acontecendo Porque a nossa casa Realmente precisa Da ajuda E da participação De todos Um Deus lhe pague A todas as pessoas Que nos ajudaram Eu acho que é uma oportunidade Para quem tem uma visão Que aqui é um lugar triste Onde estão pessoas abandonadas Não Aqui não é isso É um lugar onde Tem pessoas alegres Que ainda tem muito Para curtir a vida Então quem não conhece O Lar Está convidado a vir Que eu tenho certeza Que vai gostar 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 Que vai gostar